Foi o competidor de Vendelândia, Janilton, trabalhando na lorinha, foi o competidor da cidade de Vendelândia, foi o competidor, agora vai por fora do segundo tabu, Alô, ele fez o Júnior, olha só que legal, ele vem chegando para o último tabu, é aí, vamos lá, pode assumir o melhor Zanilton de Vendelândia. O tempo dele é 18, 9 e 3, vem chegando o cavaleiro de Monteslaro, o genival, animal boneco, da princesa do norte, ele é de Monteslaro, é Maradona. Pista liberada, vai trabalhando o genival, ele vem no cavalo boneco, aí passa pelo primeiro tabu, ele vem buscando o segundo, eu quero saber o melhor tempo, ele pode fazer o melhor tempo, aí chega a porta, chega a porta, vai, vai, é bom, é bom. 19, 0, 15.